Todos, claro, acho que a maioria ainda não almoçou, então é um bom dia para talvez muitos, boa tarde já para alguns, para se considerar que a tarde começa depois do almoço. E uma satisfação, temos mais uma sessão do nosso grupo também aberta, como sabemos, a todos os alunos do nosso pós-graduação, em todos os níveis, em todos os lugares, e grupos de pesquisa. Hoje temos mais uma convidada ilustre, a professora Fernanda Nunes Barbosa, vou fazer uma rápida apresentação, ela é doutora em Direito Civil pela UERJ, Estado do Rio de Janeiro, tem o mestrado pela Federal do Rio Grande do Sul, a URCS, é professora da Gradação e do Mestrado de Direitos Humanos da Unirita, também é professora convidada nos cursos de pós-graduação a censo do CPEG da UERJ, da PUC do Rio, da URCS, da Fundação Escola do Ministério Público, é também editora, chefe, sim, coordenadora da editora Arquipélago, que tem produzido já um número considerável de excelentes títulos, incluindo nessa área de tecnologia, tem já um livro de transição de dados, um jeito ao esquecimento, a própria tese da professora Fernanda, Nanja, outros trabalhos que têm sido publicados. Ela também é advogada, atua principalmente nas áreas de direitos de personalidade, liberdade pública, direito de literatura, responsabilidade civil, direito consumidor, terídos de contratos civis e empresariais, direito autoral e propriedade intelectual, famílias e sucessões. E, claro que ela tem aqui um dos elos comuns na análise dela, nas pesquisas dela, mas realmente é bastante polivalente, e polivalente no sentido da diversidade de temas, mas também valente em relação ao enfrentamento desses temas em diversas esferas. E a professora Fernanda vai nos falar hoje, sobre a liberdade de expressão, nas narrativas literárias, ficção, a ficção, as obras biográficas. Lá tem uma tese também sobre esse tema, que, aliás, muito recomendo, já tenho já li, um tempinho atrás, e também recomendo a todos, se puderem acessar esse trabalho. Então, já vou passar de imediato a palavra para a nossa convidada, Fernanda, fique à vontade aqui para nos brindar com a sua explanação. Obrigada, professor Ingo, um bom dia a todos e todas nesse horário. Eu vou tentar observar um tempo de fala, de fato, entre 30 e 40 minutos, porque, confesso que me interessa muito que a gente possa debater. Então, eu espero que a gente consiga ter, ao final da exposição, esse tempo, e que vocês também tragam questões, vocês vão ver pela minha apresentação, que é mais, digamos assim, são mais problematizações do que necessariamente respostas. Embora, como disse o professor Ingo, é um tema, é o tema que eu trabalhei na minha tese, né? Então, eu tenho uma tese sobre liberdade de expressão e narrativas biográficas, que eu vou apresentar ao final, na verdade, são critérios que eu trago, e que submeto a vocês aqui um grupo tão amplo, Eclético, pessoal de todos os níveis do direito, não sei se a gente tem também aqui participantes fora do direito, na minha tese, a primeira parte, inclusive, ela não passa pelas discussões jurídicas, né? Ela é atravessada pela literatura, pela história, e pela psicologia, de certa forma, e, então, assim, acho que vai ser ótimo que a gente possa, que a gente possa debater. Vamos ver se eu consigo passar aqui, tá, só passar, simplesmente. Queria também fazer um cumprimento, dar um cumprimento especial, fazer um cumprimento especial, não sei se a minha querida amiga Gabriele Bezerra se encontra na sala, não vi ali os, esqueça os participantes, se ela estiver por aqui, um grande abraço, e começo dizendo que, na verdade, o direito e a literatura sempre me interessaram, o professor Ingo já fez uma apresentação, então, eu sou, claro, formada, mestre e doutora em direito, e, ao mesmo tempo, tenho uma editora, já com mais de 15 anos, na verdade, fazendo, em sociedade, né, minha, com meu irmão, que é jornalista, e mais um sócio, que é um advogado tributarista, inclusive, então, são duas paixões, né, o direito e a literatura, paixões, essa que eu consegui reunir no direito, no ano retrasado, quando eu participei do grupo da professora Gabriele, coordenei junto com ela o grupo sobre direito e literatura no mestrado em direito da Unirriter, a professora Gabriele continua com esse, com esse grupo, eu sei, na Júris, e, então, assim, eu rendo a minha homenagem a ela, minhas homenagens a ela, porque juntas, é, trabalhamos isso, né, esse tema na, na Unirriter, e eu vou, à medida que eu vou falando, pessoal, eu sou muito informal e tenho uma certa dificuldade de ficar sentada, então, vocês vão ver o quanto eu me mexo e quanto pego livros para mostrar, né, de uma certa forma, o fato de a gente não estar no presencial e poder ter conversas como essas nas nossas bibliotecas, nos nossos escritórios, possibilita um pouco isso, então, eu separei alguns livros, na medida que eu vou fazendo alguns comentários, vou, inclusive, mostrando, e se vocês também, depois, quando a gente entrar na parte do debate, tiverem indicações bibliográficas, eu vou adorar. Então, assim, essa paixão, né, que me, que me leva, que é o direito e a literatura, faz com que a gente, quem gosta, né, acabe lendo coisas do direito e coisas da literatura também, e no meu caso específico, eu tive que ler várias biografias, então, vou fazendo algumas menções, menções também, ao longo da exposição. Fundamentalmente, o que a gente pode dizer que distingue o direito e a literatura, que também é aquilo que, de uma certa forma, nos aproxima, e aqui as referências, a referência fundamental é o François Ost, nessa obra aqui, Contar a Lei, as Fontes do Imaginário Jurídico, talvez alguns de vocês conheçam, ele diz que o direito codifica a realidade, né, é o terreno, então, da segurança, da certeza que é produzida pela pretensa completude do sistema, a gente sabe que é uma pretensa completude, embora a gente tenha, obviamente, interpretações contemporâneas do artigo 4º da Lindebe, lá a gente tem que, nos casos, apenas nos casos de omissão, é dado ao juiz decidir o caso concreto de acordo com a analogia, costumes e os princípios gerais do direito. Então, digamos assim, uma tarefa central do direito é codificar essa realidade e torná-la abstrata, trazendo segurança que é uma necessidade de uma certa forma humana. E, por outro lado, a literatura, em sentido contraposto, ela libera os possíveis, como diz o Oster, é o terreno da surpresa, é o terreno do inesperado, nela nada é impossível, e mesmo que a gente não esteja falando do chamado realismo fantástico ou realismo surreal. Então, são, na verdade, confrontos, um codifica uma realidade e o outro libera essa realidade. E como que a gente une esses dois diferentes se, por um lado, o direito traz, ou melhor, a literatura traz o tudo possível, o tudo possível da ficção literária, se contrapõe ao nada dévis do direito. Há muito, portanto, aí de interação e de confronto. Então, o que o estudo do direito ganha com a interação e com o confronto? Porque é isso, é o tempo inteiro interação e confronto. E aí eu digo, fora o fato de que a literatura, a leitura de obras literárias é sempre muito mais aprazível, é mais agradável, normalmente, e por isso, insisto, foi, está debruçada nessa tese por quatro anos, foi muito agradável, porque eu, sim, tinha dias que lia muito, e digo isso para os colegas que aqui são doutorandos e mestrandos, tinha dias que era muito pesado o estudo do direito, da dogmática, e tinha dias que era muito leve porque eu me debruçava sobre as obras literárias, sobre as literarias. Então, além do fato de trazer essa leveza para o estudo, ela também nos possibilita duas coisas, ainda segundo o osso, essa subversão crítica, porque a literatura funciona como um laboratório de julgamentos éticos, então ela submete as nossas convicções a experiências de pensamento distintas que a realidade não nos traz, e por outro lado também se soma uma conversão, como ele diz, fundadora, a literatura nos faz descobrir e experimentar novos roteiros, novas possibilidades de realidade. E aí a literatura de ficção, e eu vou falar um pouquinho da literatura de ficção para ir especialmente para a literatura de não ficção, que é o caso das biografias, a gente tem aqui uma miríade de possibilidades, a gente tem a ficção pura, que eu vou chamar aqui de ficção pura, que são as criações literárias em sentido estrito, e aí a gente começa a ter aqui nos três itens que seguem na sequência problemas bem concretos do meu ponto de vista, que depois a gente pode debater um pouco sobre eles, que são as obras inspiradas, ou seja, quais são os limites das obras inspiradas, qual é o limite da liberdade de expressão, considerando que há realidade nesse tipo de obra ficcional, e aí eu trago aqui como exemplo, que eu saiba não foi uma questão jurídica, acredito que não tenha sido, mas um livro que me chama muito a atenção, que é Orlando, que é uma biografia escrita pela Virginia Woolf, e que é uma obra ficcional, que essa aqui super indico também, interessantíssima para a gente discutir algumas questões do direito e literatura, que é uma obra ficcional, mas é inspirada num caso de amor da Virginia Woolf, então assim, e aí se podendo identificar quem é essa pessoa que é a personagem central, então qual o limite da liberdade de expressão nesse tipo de narrativa? Depois, ainda muito próximo disso, as obras que usam nomes reais, então elas não são inspiradas em alguém que de fato existe, uma pessoa concreta, mas usam nomes reais, e aí um dos casos que eu só ilustro aqui é o caso do conto em que o Dória é assassinado, não sei se vocês chegaram a acompanhar, foi julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, e aí vai estar na lâmina seguinte, eu já trago o resultado, então aqui é um conto, portanto é uma ficção curta, toda ela inventada, toda ela ficcional, mas o personagem tem um nome facilmente identificado ou identificável com alguém da nossa realidade, que é então o Dória, e a terceira possibilidade que eu acho também bem complicada é a do romance histórico, e por quê? Porque em todas essas obras ficcionais a gente tem uma parte, enfim, uma intersecção que é verdadeira, que não é ficcional, quais os limites entre ficção e não ficção para a legitimação de uma obra dessas é que vai ser o nosso grande problema. Esse conto que eu falei do Dória foi um conto, e aí vem, acho que a gente não vai fazer, não vai intercalar debate agora, mas se fosse uma aula eu ia, antes de mostrar essa lâmina aqui, eu ia fazer o questionamento, o que vocês achariam a princípio se eu só dissesse isso, é um conto que vai falar da morte de alguém e esse alguém é um personagem real, será que isso seria possível? E aí tem um diferencial aqui, me parece, que é o fato de que este conto, ele foi publicado, esse texto, esse conto foi publicado no site do PCO, o Partido da Causa Operária, e eu não encontrei o texto mais, porque, enfim, não está muito fácil de achar, porque a decisão final do Tribunal de Justiça de São Paulo foi pela retirada do ar, mas a gente tem que a violência, isso consta a decisão, a violência era chocante e obscena, de repente o prefeito foi apanhado pelos braços e pelas pernas e começou a ser balançado de um lado para o outro, quando já tinha pego o impulso necessário, o Al-Qaeda foi arremessado da ponte, então esse seria o trecho em que fala do assassinato do Dória e que, portanto, ele pediu a retirada do ar, etc, etc, e foi concedido em segundo grau, em primeiro grau foi negado, em segundo grau foi concedido, então me parece também um caso limite. Bom, mas fora esses casos de ficção que são limite e sobre os quais não é a minha tese, a minha tese vai falar da literatura de não ficção, então especificamente o caso das biografias e aí me parece que é importante a gente começar com três perguntas a primeira é o que significa o que é uma biografia então se eu vou questionar se a biografia é ou não uma forma de expressão legítima considerando que ela vai falar da vida de alguém esse é o próprio conceito de biografia história sobre a vida de alguém como que eu olho para esse objeto de uma forma jurídica como que eu olho para esse objeto com toda a sua complexidade então o que que significa uma biografia o que é uma biografia uma segunda pergunta é a quem pertence a biografia e aí então né um conceito jurídico de biografia a gente pode extrair deste conceito histórico antropológico psicanalítico de biografia também um conceito jurídico na falta de um conceito como que a gente vai proteger se a gente não sabe exatamente o que é então por isso que eu disse na primeira parte da tese eu trago uma análise um pouco mais ampla de diversas áreas do conhecimento sobre o que seja a biografia e aí aqui obviamente eu não vou ler por um grupo de direitos fundamentais artigos absolutamente conhecidos é só para ilustrar essa apresentação a gente encontra na legislação brasileira então é alguns dispositivos que nos ajudam um pouco essa tomada de decisão sobre qual caminho a seguir é o artigo 5º inciso 10º que fala dos direitos da personalidade no código civil esses artigos são o artigo 20 o artigo 21 que foram objeto da ação direta de inconstitucionalidade 4815 né conhecida adindas biografias sobre as quais sobre a qual a gente vai falar mais na sequência então esses seriam os artigos da legislação interna fundamentais para a gente questionar a limitação da liberdade de expressão nas narrativas sejam ficcionais ou não ficcionais como a biografia e no nível convencional a gente também tem a declaração universal dos direitos humanos protegendo a liberdade de expressão o pacto internacional direitos civis e políticos da mesma forma e a convenção interamericana de direitos humanos também por meio do seu artigo 13 então como que a gente conjuga esses dispositivos bom a gente tem uma solução para as biografias no Brasil eu coloco entre parentes solução né o STF propôs uma solução a partir claro de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta o STF propôs uma solução né no julgamento de que foi relatora ministra Carmen Lúcia mas se me permitem a crítica me parece que essa decisão que conta com umas 300 laudas mais ou menos ela é e aí de fato para aqueles que tiverem lido eu realmente gostaria de debater essa decisão ela me parece cheia de retórica e com pouco efetivamente acrescentar para o debate especialmente aí eu posso falar para vocês como advogada e porque eu advogo para algumas editoras né e editora também que para nós esse debate está muito longe de estar solucionado e a insegurança permanece permanece porque o STF não trouxe critérios e quando a gente vai ponderar direitos fundamentais como os direitos da personalidade e a liberdade de expressão embora se possa defender como muitos defendem uma posição preferencial da liberdade de expressão em face dos demais direitos o fato é que é necessário que haja critérios né que esses critérios sejam conhecidos porque se eles não são conhecidos afinal de contas a gente não sabe o que pode ou não fazer então para o ambiente da editorial a insegurança permanece me parece uma decisão com excesso de retórica e com pouco caráter prático por isso que eu digo né que mesmo após a DI 4815 o cenário ele continua de forte insegurança para biografados e biógrafos né o STF como eu disse ele se limitou a julgar afastar a exigência da autorização prévia para publicação de biografias porque essa era a grande questão né olha pelo artigo 20 se necessita uma autorização se a gente for ser literal se necessita uma autorização prévia do biografado para que a obra seja publicada por isso que a a DIN ela pede a inconstitucionalidade sem redução de texto né então é quanto a interpretação que deve ser dada ao dispositivo e o STF me parece que evidentemente muito bem e como não poderia ser de outra forma diz que a autorização prévia fica afastada para publicação de biografias mas não entrou o Supremo na discussão numa discussão mais profunda sobre os critérios que levam a ponderação cabendo registrar aqui que o método ponderativo foi aquele saudado pelo STF explicitamente nos votos da ministra Carmen Lúcia do ministro Barroso ministro Dias Toffoli e também Gilmar Mendes mas é claro que esse debate é muito mais amplo né então a gente vai debater a partir de três perspectivas a perspectiva do biografado que a princípio é uma pessoa pública e isso fica é claro no na DI 4815 essa digamos flexibilização dos direitos à privacidade né vida privada e intimidade das pessoas públicas mas a gente também tem aqui um outro rol de interessados e que necessariamente vão compor uma obra biográfica porque a gente não vive isoladamente então a história do professor Ingo quando for contada ou biografada né envolverá aqueles que com ele compartilharam esse espaço e tempo então são os terceiros envolvidos na história e que não são pessoas públicas a princípio e também o problema das chamadas pessoas públicas involuntárias né aqueles que se envolvem em acontecimentos que acabam sendo importantes para a sociedade mas que não eram pessoas públicas e a gente pode pensar inclusive na Aida Cury né e nas discussões assim que envolvem o cometimento de crimes ou menos pessoas que se tornaram heróis por algum fato né por algum sei lá um salvamento algo do tipo e aí sigo então nas perguntas né será de cada um o direito de decidir que parcela da sua vida torna pública e o que dela permanecerá no âmbito restrito do privado é possível encontrei isso né perdão aqui a o celular às vezes conversa com a gente automaticamente é possível escrever uma biografia sem ofender a honra objetiva ou subjetiva de alguém então uma das coisas que eu já defendo é se dizer numa decisão judicial que uma biografia né um determinado relato é biográfico ofende a honra não pode ser de forma alguma e desculpem se eu tô sendo muito enfática é um critério pra que a biografia não seja publicada né ou uma uma diretriz pra que haja ali algum tipo de ilicitude porque eu sempre digo quando eu falo desse tema né alguém pode dizer que a sua vida é composta exclusivamente de fato sobre os quais se orgulhe ou toda a vida né todo o percurso existencial é também composto de fatos dos quais a gente não se orgulha portanto extremamente desabonadores e desonrosos então existir um fato desonroso não pode ser por si só um limite à liberdade de expressão de forma alguma como parece que fica um pouco claro nas decisões quando a gente vê decisões que censuram e aí sim eu vou usar o termo censura que pra mim é outro termo que também merece um aprofundamento importante porque me parece que toda vez que a gente diz que uma obra não pode ser publicada é censura né o que me parece bem inadequado mas enfim também não quero atravessar muito eu fico olhando pro tempo e quero atravessar mas também quero manter o raciocínio lógico então é possível escrever uma biografia sem ofender a honra de alguém me parece impossível então por aí a gente não pode ir pelo fato de ser desonroso seja considerando a honra objetiva seja no aspecto da honra subjetiva então o que que não pode tentando já que a gente está falando de uma liberdade a gente tem que dizer o que que não pode é mais fácil do que a gente construir positivamente o que que pode ser escrito o que que pode ser dito e aí eu começo dizendo que primeiramente não pode romanciar uma vida real e aí vou trazer alguns casos aqui o caso do João Gilberto me parece um caso bem significativo dessa biografia o autor buscava impedir a distribuição da biografia escrita pelo Walter Garcia intitulada João Gilberto e a Câmara Julgadora quando foi citar o Tribunal de Justiça de São Paulo citou a doutrina do Adriano de Curtes que é uma doutrina muito citada por quem estuda os direitos da personalidade lá do final dos anos 50 e o acórdão consignou o seguinte que o interesse público sobreleva nesses casos o interesse privado o povo assim como tem interesse em conhecer a imagem dos homens célebres também aspira a conhecer o curso e os passos de sua vida será portanto lícita a biografia mas ilícita a narrativa romanceada ou dramatizada que não é necessária para a exposição dos fatos pessoais então o Tribunal de Justiça ele confirma esse aspecto de que um dos limites está no não romancear uma história ou um percurso narrativo que seja verdadeiro que seja real melhor dito acho que esse é um dos grandes aspectos que nos ajuda quando a gente vai tratar de biografia e que por outro lado torna tão difícil me parece as discussões quando a gente fala de obras ficcionais que não sejam ficção pura estrito senso como eu chamo que são os romances históricos que são as narrativas ficcionais que envolvem personalidades reais que são os romances inspirados etc na Alemanha a gente tem um caso que é famoso que também trabalhei na tese que foi julgado em 2008 que é o caso Ezra segundo esse esse caso e aí aqui eu cito o professor Eric James que relata o caso numa dos seus dos seus artigos é o seguinte o escritor Max Biller ele publicou o romance com o título Ezra no livro ele descreve com detalhes a relação sentimental com uma atriz de cinema que durara quatro anos no romance figuram além dos membros da família da atriz como a filha além da atriz os membros da sua família e ele contém cenas realísticas da vida incomum dos dois incluindo atividades sexuais a atriz e a mãe instauraram o processo e os tribunais proibiram a divulgação do livro motivando as proibições com a proteção da personalidade das pessoas descritas no romance que facilmente podem ser reconhecidas pelos leitores o autor e o editor impugnaram por meio de um recurso constitucional evocando a liberdade de arte aqui o aspecto foi tratado na perspectiva da liberdade de arte então guardem essa informação então o que acontece segundo a corte constitucional quando o leitor abre um romance o que ele espera encontrar é uma realidade fictícia uma história que não corresponde à realidade na medida em que se transforma em parte essa realidade numa obra de ficção e que se permite por outro lado o reconhecimento das pessoas descritas o autor perderia a proteção que é conferida então pelo direito constitucional às obras de arte aplicando portanto a teoria dos sinais dizendo portanto que a obra é tanto mais protegida pela liberdade de arte quanto mais ela parece distante da realidade ou seja quanto mais ficcional ela for isso me parece uma excelente baliza para a gente ter para a gente ter em mente na França aconteceu um outro caso também que a gente pode aqui ilustrar em que houve também uma condenação na justiça por invasão de privacidade no romance La Première Chose con Regarde de 2013 em que conta a história de uma sósia da atriz não lembro qual é a atriz acho que eu não coloquei aqui Scarlett Johansson da Scarlett Johansson então no mesmo sentido de inspiração de ausência de distinção entre realidade e ficção voltando para o Brasil a gente tem o caso mais famoso sem dúvida nenhuma de biografias que foi até os tribunais é o caso do Garrincha certamente vocês já ouviram falar depois de 11 anos o STJ julgou esse caso e eu destaco dois pontos centrais nesse julgamento no sentido crítico o primeiro é o de tentar limitar o gênero literário biografia e por isso que lá no início eu disse que era importante a gente entender compreender ou conceituar ou significar o que é uma biografia e aí esse é um problema às vezes quando os juristas vão falar daquilo que não sabemos então os juristas vão dizer ou vão limitar ou conceituar o que é uma biografia e nesse caso a gente percebe uma tentativa bem prejudicial de limitar esse gênero literário e esse trecho que eu trago ali acho que reflete isso diz assim o julgado diz assim e se eu não me engano esse trecho em específico ele remete ao que disse o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro diz assim não se limitou o autor o biógrafo a relatar o futebol de Garrincha a habilidade que o tornou um mito mundial suas proezas dos gramados e vitórias dos campeonatos infelizmente foi muito além invadindo a intimidade do cidadão Manuel dos Santos e apequenando a sua imagem então aqui me parece que é um total desconhecimento do que seja uma biografia do que seja uma biografia como é que eu não vou falar da vida pessoal do sujeito da pessoa biografada então aqui por isso era importante conceituar o objeto de estudo e a segunda o segundo ponto negativo que eu destaco foi a necessidade e eu chamo de necessidade de examinar as biografias do ponto de vista do autor e da editora como um trabalho intelectual importante tanto no aspecto cultural quanto histórico então aqui na medida em que o julgado diz que a editora e o biógrafo se apropriam da história do personagem é desconsiderar todo o trabalho que tem por trás de grandes biógrafos aqui eu separei várias biografias Lira Neto Rui Castro Fernando de Moraes o próprio o próprio o próprio Paulo César de Araújo que escreveu a biografia do Roberto Carlos e que deu em sejo a todo esse debate na mídia e depois no STF então é desconsiderar o trabalho desses historiadores desses escritores e aqui eu vou só fazer um comentário especialmente para o pessoal que está escrevendo dissertação tese ou trabalho de conclusão de curso aqui eu fiz uma imersão como eu tinha que entender o que era uma biografia na época eu morava no Rio de Janeiro porque eu fiz doutorado na UERJ orientado pela professora Maria Celina Bodan de Moraes eu via tudo que era tudo que envolvia a biografia me interessava e lá a gente tem um espaço cultural chamado Estação das Letras não sei se sobrevive depois desse período que a gente tem vivido mas enfim e eles abriram um curso sobre biografia sobre o processo criativo na biografia algo do tipo o processo de escrita de uma biografia eu fui fazer o curso com o Rui Castro então eram quatro encontros em que o Rui Castro dizia né começou desde a escolha do biografado como tem que haver o interesse do biógrafo pelo biografado mas ao mesmo tempo esse interesse ele não pode ser uma paixão só pena de cegar o biografado etc depois todo o percurso da escrita da pesquisa então eu era a única do direito num grupo que tinha lá escritores historiadores curiosos leitores então só para dizer um pouco assim como quando a gente vai pesquisar outro objeto que não é estritamente jurídico a gente precisa se envolver com as pessoas que realmente sabem do que estão falando então essa crítica que eu faço a esse aspecto do julgado do STJ ela é muito nesse sentido é absolutamente desconhecer o trabalho por trás de uma biografia uma pesquisa histórica como de fato é que serve não só para contar a vida da personagem mas que é para contar partes da nossa história se a gente for ver a biografia do Getúlio por exemplo eu só li dois tomos são três a gente tem ali a história do Brasil então é ouvidar todos esses aspectos aqui eu vou passar gente só porque eu estou preocupada com o tempo eu quero que a gente tenha um tempo de debate para isso concordo com o professor muito que servem os grupos eu quero ouvi-los inclusive nas críticas aqui alguns casos de biografias esse material eu passei para a Andressa depois se quiser disponibilizar se alguém tiver interesse ele é absolutamente livre até para se quiserem pegar alguma referência aqui de julgado o caso do Lampião foi julgado também no Sergipe liberada a biografia o caso Washington Oliveto foi muito comentado o livro chama Na Toca dos Leões sobre a Agência W Brasil e aí o deputado Ronaldo Caiado então questiona uma passagem lá da biografia e ganha ao final depois o caso que todo mundo certamente conhece do filme que foi baseado numa biografia também Meu Nome Não É Johnny eu vou passar esses casos para a gente avançar aqui no tempo o caso Roberto Carlos que é o mais famoso quem se interessa pelo tema o livro O Réu e o Rei é bárbaro que é o do Paulo César de Araújo que ele conta o processo o processo que envolveu ele a editora Planeta e o Roberto Carlos que foi ao final se sagrou vitorioso e aí a obra foi proibida então é assim super indico o Réu e o Rei conta ele diz o subtítulo o subtítulo é Minha História com Roberto Carlos em Detalhes então fazendo um pouco um jogo com a obra do Roberto Carlos conta muito conta tudo desse processo que ele passou tanto na justiça cível quanto na criminal em segundo lugar então disse primeiro é preciso separar realidade ficção e não romancear as narrativas não ficcionais as narrativas vividas digamos assim em segundo lugar compreender o que é uma biografia e aí na minha tese eu proponho então um conceito essa é a primeira tese o que é uma biografia aí eu digo que biografia é toda narrativa longa sobre a vida de alguém contada por outrem a partir de dados coletados de fontes não anônimas que resulta em uma versão e aí eu destaco esse aspecto não é uma verdade é uma versão dentre várias possíveis com a finalidade de promover valores sociais como a cultura e a preservação da memória então aqui a função entra dentro da estrutura do que seja conceitualmente uma biografia se a gente não tiver essa finalidade a gente vai ter um abuso do direito de biografar acabo de ver aqui o meu querido amigo Leonardo Saldanha que satisfação Leonardo Saldanha que bom te ver então sob pena de a gente cair então no abuso do direito e acho que eu vou trazer alguns casos aqui adiante enquanto eu vou para o finalzinho terceira e última questão então em terceiro lugar que são os critérios que aí eu construo esses critérios então para a gente observar nos casos concretos lembrando sempre não sei se eu estou exigindo muito dos juízes que para um juiz me parece julgar uma biografia se ela está amparada pela liberdade de expressão ou se ela constitui uma afronta aos direitos da personalidade em abuso do direito de liberdade de expressão lá do senso que ele leia essa biografia isso precisa ser lido esse material precisa ser lido talvez eu seja muito romântica aqui porque afinal de contas o juiz tem muitos trabalhos para além de ler o processo ter que ler toda uma biografia mas não sei se há como ser diferente então eu sugiro os seguintes critérios o critério subjetivo que vai tratar de fama e interesse público então celebridades pessoas notórias agentes políticos eles sem dúvida nenhuma no meu ponto de vista quando constituem portanto configuram figuras públicas eles têm limitada ou flexibilizada os seus direitos de personalidade em especial privacidade e honra no sentido que eu disse de honra de que não há como escrever uma biografia sem ofender a honra se ela não vai ser uma biografia chapa branca para mim não tem como ela não ofender a honra a não ser que a pesquisa não esteja bem feita se a pesquisa for bem feita haverá esse tipo de de ocorrência né versus pessoas anônimas no caso das pessoas anônimas a professora Maria Celina Bodan de Moraes ela estabelece e nisso foi muito curioso escrever a tese porque eu discordava da minha orientadora ela entende que para as pessoas para as pessoas anônimas perdão tanto para as pessoas anônimas quanto para as pessoas públicas a morte seria um marco a morte seria um marco então se não há autorização da pessoa em vida a biografia não poderia ser escrita eu discordo e entendo que para as figuras públicas é possível escrever uma biografia mesmo em vida para as pessoas anônimas a morte pode ser um marco a morte pode ser um marco sim um segundo critério envolve ainda é um critério ainda subjetivo mas aí o foco de atenção não está mais no biografado ele está no biógrafo e aí esse eu acho um dos mais importantes sinceramente que é quando se diz assim né ou pelo menos eu defendo que pessoas que compartilharam da intimidade do biografado tem menos legitimidade para escrever uma biografia por isso que eu digo que eu passo do protagonista da história para o protagonista do relato né então seriam ilegítimas biografias como por exemplo pelo menos em tese né a escrita pela Rosane Malta Rosane Malta é a ex-Rosane Collor ela escreveu uma biografia que chama Tudo que Vi e Vivi eu pesquisei que eu saiba ela não não houve não houve ação judicial questionando mas é claramente pelo que eu vi eu não li toda a biografia eu não li a biografia na verdade só matéria sobre ela a Rosane Collor a Rosane Malta diz uma série de atribui uma série de crimes ao ex-presidente Fernando Collor e tem um um aspecto muito de vingança nessa nessa escrita ao que tudo indica então essas pessoas que compartilharam da intimidade a princípio por uma questão de confiança não poderiam protagonizar esses relatos então eu dividi o critério subjetivo em dois na perspectiva do biografado e do biógrafo eu vou correr aqui pra gente ter tempo eu juro que eu vou só mais quatro minutos nem que eu tenha que encerrar de qualquer forma depois um critério objetivo que é o do desvelo das fontes né então é preciso que seja realmente uma pesquisa baseada em em documentos acessíveis o uso de imagens é uma questão que no lá no julgamento do Garrincha foi utilizado contra o biografado né pra limitar a liberdade do biografado eu penso exatamente o contrário que as imagens elas são extremamente significativas pra fins de comprovar ou de demonstrar uma versão e aí eu coloquei que a capa essa é a capa da biografia do Garrincha e que foi criticada pelo TJRJ e pelo STJ porque diz que limitou o Garrincha né um cara jogado numa cadeira com aspecto de bêbado etc pra mim é justamente o contrário a imagem ela demonstra né a humanidade desse personagem e em terceiro lugar então alguns outros aspectos como critério temporal as pessoas falecidas e vivas né então isso que eu já disse pra vocês essa discordância com a professora Celina é importante a gente lembrar que a história de ninguém é uma história definitiva né então é só uma versão ou mais uma versão a do critério do meio de divulgação também me parece que o impresso a gente tem diferentes meios né impresso digital cinema cinebiografia daria outra conversa quanto mais perene o meio maiores as exigências quanto aos critérios e quanto menos perene e aí eu coloco o exemplo dos obituários né os critérios podem ser mais flexíveis e por último e mais difícil sem dúvida é um critério consequencialista né as consequências sociais políticas quando a gente fala de biografia de político por exemplo econômicas aí a gente vai ter que discutir o interesse público o interesse social e numa outra né subdividindo esse critério consequencialista examinando não só as consequências no âmbito coletivo mas também as consequências pessoais para os sujeitos envolvidos e aí a questão das figuras públicas involuntárias entra no debate termino com essa frase do Mia Couto que eu sou apaixonada e ele diz assim história de um homem é sempre mal contada porque a pessoa é em todo tempo ainda nascente ninguém segue uma única vida todos se multiplicam em diversos e transmutáveis homens então essa ideia da existência de uma da inexistência de uma única história né e portanto essa ideia de a história pertence ao vivente ela por mim ela eu não vejo dessa maneira embora eu até nesse sentido seja um pouco distinta dos porque eu venho do direito privado né eu sou enfim sou do direito civil normalmente comumente os just privatistas eles tendem a uma proteção maior dos direitos da personalidade e a minha banca foi muito curiosa porque eu tinha dois professores do direito privado e dois professores do direito público isso contribui imensamente para eu ver esse objeto assim de uma maneira mais eu acho que mais aberta professor Ingo não sei se cumpri a expectativa espero não ter cansado os colegas ou falado rápido ou sido muito óbvia mas é isso que eu tinha para para compartilhar estou super aberta para as discussões muito obrigado Fernanda não foste nem rápida demais nem devagar demais nem óbvia e o tempo ficou bom que acabou ficando nós tivemos aquela parte inicial que nós não tínhamos começado ficou realmente um pouquinho menos de 45 minutos foi excelente até porque fizeste toda uma contextualização também conceitual que também é importante até para avalizar e poder também fazer a discussão não só dos casos como também da crítica a casos também especialmente chegar em possíveis critérios que é claro como todos os critérios são construídos a partir também de certas premissas que se fossem outras também não levariam no exame daqueles critérios e que por si também obviamente são critérios que sempre são abertos não unânimes e é claro que aliás nada nisso é unânime nessas matérias aliás há alguma matéria que é realmente totalmente unânime nós temos unanimidade acho que temos superposições digamos assim de concordâncias mas que isso não temos e até bom que seja assim então realmente agradeço muito bem são excelentes também pelos slides também que passasse tornando-se muito também mais fácil de acompanhar mesmo de anotar e fazer algumas observações bem eu teria várias observações mas também quero abrir o espaço também para os nossos colegas eventualmente também fazerem as suas perguntas ou observações eu realmente concordo com essa premissa de que há que ter um conceito jurídico isso também fala de pessoa humana fala de outros princípios assim como até uma discussão sobre o próprio conceito jurídico de arte na liberdade artística temos a arte como um todo também já um problema conceitual do que é arte para o direito até que nós sabemos que sem uma definição jurídica e que por sua vez não pode deixar de dialogar com a realidade da arte daquele tipo de produção manifestação incluindo algumas peculiaridades não é possível sequer transformar isso em uma narrativa jurídica que possa ser vinculativa para aplicação para casos concretos especialmente inclusive para tanto para regulação legislativa tanto para regulação legislativa é claro quanto para evidentemente a atuação do poder judiciário então isso acho que é uma premissa importante do que se pode entender por uma biografia também essas perspectivas subjetivas objetivas achei também muito interessante essa relação de casos que trouxeste claro mais ilusivamente alguns chegassem também a falar um pouco da decisão em si do que foi decidido e do que foi decidido eu teria uma dúvida em relação a um certo ceticismo acho também a questão das posições em jogo porque há interesses e direitos fundamentais tanto do biógrafo do biografado mas também de terceiros envolvidos com também essas peculiaridades obviamente tem que entrar no processo de ponderação inclusive na solução de casos concretos é uma relação multipolar a uma situação de concorrência de direitos e de possibilidade de múltiplos conflitos de direitos em função já disso então acho que também isso foi bem demonstrado que isso também é absolutamente relevante para o mundo do direito para a solução de casos bem ou mal eu só tenho aqui uma dúvida que um certo ceticismo real incluir essa finalidade essa promoção de valores sociais e culturais como um elemento do conceito que seria legitimamente uma biografia eu sou muito cético em relação a isso porque valores sociais e culturais é extremamente amplo e também muito subjetivo o que se entende por um valor social e cultural até porque toda a arte é cultura mesmo a arte mais escatológica mesmo a arte mais ofensiva mesmo a arte mais enfim ela é ela é ela é cultura então e é um processo um produto um processo social também de produção social sempre então isso então valor social cultural em si também tem que ser definido né porque se eu não definir o que é valor social cultural para este efeito esse critério é um critério que no meu sentir melhor não existisse do que fosse utilizado né pela sua própria ductibilidade né e os riscos que tem daqui ou de hipertrofiar o conceito ou de ou de diminuir o conceito com isso também as reproduções práticas disso né não sobre direito mas claro especialmente aqui para o direito dos direitos fundamentais e eu acho que esse critério poderia até ser dispensado né poderia ser dispensado né não só por isso mas especialmente por isso né eu tendo a achar que nós não precisamos desse critério para definir o tema biografia né acho que está muito mais ligado ao conteúdo ao que que se narra né ao como se narra a proposta em si do livro em si do que ele pretende tratar do que realmente a essa promoção em tese seja de valores sociais e culturais então acho que no meu sentir usaria dizer que isso não é sequer necessário e em se utilizando né é muito mais perigoso causa muito mais potencial dano do que benefício né inclui isso no conceito como critério digamos assim até mesmo de regulação até mesmo intervenção judicial desse processo mas é uma impressão minha é uma impressão minha posta errado não refletir profundamente sobre isso né já tinha pensado nisso li teu livro já tinha isso é uma coisa que tinha me chamado a atenção né mas praticamente aqui claro faz algum tempo que eu li faz aqui realmente mas foi refrescada a memória né sobre esse tema também né enfim não artigo nada sobre esse tema mas de qualquer sorte é algo que me angustia um pouco né sobre isso algo inclusive similar embora aí sim diferente embora ainda assim com pontos de convergência quando se trata afinal de contas o que é interesse público interesse histórico para o direito ao esquecimento né claro que ali já há a possibilidade de termos critérios mais específicos mas que mas que novamente no caso também há como ter né que são que são critérios que trabalham antes mas ali me parece que já há mais condições de enfim construir um conselho mas isso claro aperta o debate né o projeto que a ideia aqui é debater né e evidentemente a questão da discussão limita-se ficção não ficção etc são critérios interessantes né acho que para sim para embutir nessa nessa discussão é claro que se é possível escrever sem ofender a honra a imagem de alguém né talvez como regra né talvez como regra a honra subjetiva eu não sei se realmente né fazer uma biografia necessariamente implica isso a honra subjetiva né o que a gente que realmente não se sente ofendido né realmente ofendido pelo menos não se importa do ponto de vista de algum modo esse se importar resultasse em alguma ação só se essa honra subjetiva seria no sentido de aquilo que até importa a pessoa mas ela sequer manifesta se terroriza né claro aí você pode dizer não é claro que pode ficar desconfortável se falarem algumas coisas da vida da infância adolescência ele foi escoteiro né gostava de boneca não importa né então é claro que se isso for se esse for teu conceito né de que qualquer coisa que incomode a pessoa ela perceba isso como algo incômodo né constrangedor mas ainda assim não exterior exterior né nem que seja publicamente na internet postando isso aqui está errado não é bem assim ainda que não assine a pessoa né se é nesse sentido que compreendes a honra subjetiva em sentido amplo aqui para esse efeito pergunta bem específica né que eu teria bom eu vou ficar nessas duas considerações até porque também esse jeito é porque talvez um ou outro também queira fazer uma pergunta para ti né eu não monopolizar aqui completamente essa essa fase né do nosso encontro eu acho que tem mais um acho que tem mais dois um ou dois colegas acho que duas colegas e não sei se se as questões giram de repente professor nas mesmas observações de repente a gente aproveita ou se são outras coisas não mas acho que mas acho que mesmo que fosse talvez se tu prefere responder em bloco talvez se possa fazer mais uma ou duas perguntas porque talvez alguém queira completar alguma coisa que o senhor falou seja na mesma linha pode ser também pode ser então quem pelo menos tem alguém querendo fazer perguntas então por favor abre o microfone e as faça eu tenho professorinho bom dia a todos bom dia tudo bem saudação professorinho a todos os demais colegas do grupo quero também saudar a professora Fernanda e parabenizá-la pela excelente explanação eu trabalho com os direitos autorais e lá se vão 31 anos e me interessa muito o tema se debate muito o tema também na esfera naquilo que tem a ver com os direitos autorais mas a minha pergunta tem a ver também a respeito de uma pesquisa que eu estou fazendo agora com o meu filho eu tenho uma filha que é advogada que tem 33 anos já tem artigos publicados de autoria comigo e agora o meu filho que é publicitário formou aos 20 anos publicidade e propaganda na Ubra e agora aos 30 anos é escrita criativa na PUC na PUC do Grande Sul e nós estamos já no segundo artigo escrevemos um sobre a obra do Raduan Nassar em labor arcaica a partir das obras adaptadas que é uma discussão que se faz nos direitos autorais qual é o limite enfim da liberdade criativa do adaptador com relação a obra adaptada e agora estamos terminando um segundo estou produzindo aqui no chat e a primeira autora indicada é a senhora Fernanda Nunes Barbosa nas referências que é sobre a vida enfim as questões das biografias da Marilyn Monroe que há muita polêmica também quanto a isso a partir de dois grandes dois maiores dois biógrafos dela Michel Schneider e François Forestier e me chamou a atenção e essa era uma dúvida que nós tínhamos ou seja eu anotei aqui na sua fala que a senhora diz assim a biografia se dá a partir de dados coletados de fontes não anônimas e são e há uma versão e aí me chama a atenção o meu filho me chamou me chamou muito a atenção disso é que tanto Michel Schneider quanto François Forestier se protegeram afirmando que fizeram pesquisas e estão criando obras que não se alinham à verdade ou à verossemelhança e ainda que eram puramente inventadas e de certa forma a senhora já respondeu que eu vou perguntar objetivamente aqui mas eu gostaria de ouvi-la mais concretamente quando referiu a biografia de autoria de Rosane Malta pessoas que compartilharam da intimidade tem menos legitimidade porque é um dos casos de uma das biografias da Merlin Colin Clark foi um dos namorados da Merlin Malta por curto período e ele é e ele faz afirmações absolutamente de livre interpretação vamos dizer assim quanto a Merlin então eu fico nessa dúvida que claro para nós já fica muito claro isso no âmbito da liberdade de expressão a partir principalmente da decisão do STF mas até que ponto essa questão da veracidade dos dados ou seja fontes não anônimas de coleta mesmo que mas que tu tenha fonte ou seja não sei se fui claro nisso pode ser uma exigência jurídica para as obras de biografias era essa a minha provocação muito obrigado Sorin agradeço Gonzaga colega que sempre participa aqui dos nossos cinco anos semana que vem também palestrará e bom tinha mais uma pergunta sim é para você tá ótimo Mariana primeiro parabéns muito obrigada professor Fernando para a exposição foi maravilhosa eu até acabei de entregar um artigo na URGS eu sou mestranda da URGS do projeto do CDA com a PUC tratando também sobre a liberdade de expressão versus direitos de personalidade então quem dera a palestra se tivesse sido na semana passada eu poderia ter falado alguma coisa mais sobre sua posição em relação ao tema mas uma coisa que me pegou muito pensando foi a questão por exemplo acho que se não me engano é no caso do Garrincha que é exposta inclusive intimidade coisas bem íntimas dele como inclusive as partes genitárias e aí eu fico pensando pensando na ideia da teoria das esferas do direito alemão até que ponto dá para se atingir o tão íntimo da pessoa porque eu entendo a parte relevante enfim até por em questão de cultura saber mais detalhes da vida realmente privada dele até entendo por ser uma pessoa pública mas do íntimo as partes genitárias foi uma coisa que me chamou muita atenção eu li trechos da biografia dele fiquei bem assustada e a mesma coisa também no caso do Lampião que desconfiam enfim da paternidade da filha dele e da questão dele talvez naquela época ser homossexual e o quanto aquilo poderia abalar pelo fato que ele passava a sociedade então coisas assim que realmente eu vejo que atacam mais a intimidade da pessoa que eu vejo que nem a senhora falou que falta realmente critérios para se decidir afinal até que ponto uma biografia também pode ir porque também estudando um pouco de direito autoral eu vejo então a liberdade da arte da escrita do poder tratar o assunto mas aí eu fico pensando no direito da personalidade realmente da questão da intimidade da pessoa então é um debate que me chama tem me chamado muita atenção e fico pensando nessa parte como poderia ser melhor decidido e é isso mais uma última pergunta e agora a gente temos que devolver para a professora Fernanda a palavra que terá que no máximo 10 minutos se posicionar em relação a tudo isso porque nós também temos que caminhar para o final do nosso encontro essa é a sorte de ter pouco tempo porque daí no fim eu vou porque são todas perguntas claro muito difíceis e o tema é o que eu disse no início a gente mais pensa sobre isso e problematiza do que responde mas eu vou começar pelo final porque está mais fresquinho mas juro professorinho que eu vou chegar nas suas questões também especialmente na questão da tese de uma das teses que é do próprio conceito de biografia mas a colega Mariana o que eu defendo e aí talvez eu até tivesse que ter dito também isso que assim como a gente não pode escrever uma biografia ou é muito difícil que não pode é muito difícil escrever uma biografia que não vai ser desonrosa em uma certa medida então a questão da honra não pode ser da ofensa honra não pode ser por si só um limitador porque vai contra o próprio conceito já que a vida de todo mundo contém elementos desabonadores a intimidade também me parece que vai na mesma linha mas aí talvez o recorte do biógrafo é que seja um ponto de destaque então quando o biógrafo constrói e aí eu me apoio num pouco do que eu ouvi do Rui Castro falando sobre a construção da estrutura da biografia e a gente pode ter biografias construídas com diferentes estruturas eu posso construir uma biografia porque eu quero falar de um determinado personagem num determinado momento histórico ou porque eu quero falar de um personagem eu me lembro eu comprei uma das muitas biografias que acabei não tendo tempo de ler chama A Vida Íntima de Stalin então essa biografia só quer contar não Stalin homem público mas quer fazer um contraponto ao homem público mostrando quem ele era na intimidade então essa biografia ela é construída com esse intento então por isso que eu acho que a gente não pode limitar o conceito e por isso que me parece que é tão importante e linko com outro critério que é o critério objetivo no que toca ao biógrafo então por que de repente a biografia escrita pela mulher do Stalin não poderia ser a vida íntima de Stalin mas na medida em que ela é escrita por alguém que tem um objetivo de mostrar o homem público digamos assim do avesso isso tem também uma função e aí respondendo um pouco com a pergunta do professor Ingo isso tem uma função que é de construção sim histórica porque é mostrar o homem público na sua outra digamos assim na sua outra face então quando eu digo lá no conceito que acho importante que tenha uma função é para evitar o abuso do direito do biógrafo porque porque os biógrafos podem ter como função e aí eu me apoio um pouco no artigo 187 do código civil para construir quando eu digo assim a função tem que ser uma função que obedeça ao interesse ou uma finalidade cultural ou social porque ela não pode ser uma função que seja amparada em o intuito vingativo o intuito de mera exposição do sujeito como muitas vezes as biografias acabam sendo quando é alguém que compartilhou a vida íntima então lá no código civil quando diz assim também comete ato ilícito titular de um direito que é o exercê-lo aí a gente tem aqueles parâmetros viola fins sociais fins econômicos boa fé e bons costumes concordo que também a gente tem tese lá no doutorado da UERJ explicando o que são os bons costumes o que é esse tal de bons costumes para fim de caracterizar o que é um ato ilícito o que são os fins sociais do ato então a ideia dentro desse conceito que eu concordo que a gente que é muito difícil mas que talvez também precisasse o que é finalidade cultural o que é cultura o que é finalidade histórica mas dizer isso é dizer não pode ser algo que eu tenho certeza que não constitui uma finalidade dessa que é uma finalidade vingativa eu quero me vingar do meu ex-marido ou eu quero me aproveitar da posição de ter sido mordomo do Roberto Carlos como o mordomo dele também escreveu um livro então é muito mais para limitar do que necessariamente para construir positivamente o conceito para dizer olha é até aqui que vai são balizas digamos assim mas tentando não fugir da tua pergunta Mariana no caso do Garrincha também me parece que tem um sentido ter lá o Rui Castro fala do tamanho do membro porque tem relação com a cidade de onde o Garrincha vem e tem também relação com o fato de o Garrincha ter sido extremamente mulherengo então isso compõe o personagem compõe esse homem público que ele foi no seu aspecto humano então e mais né e também a mim pelo menos parece que não foi dito de forma nesse sentido gratuita ele faz essas relações ou essas correlações com o lugar de onde ele veio com a história de vários relacionamentos amorosos etc e como ele mesmo disse isso eu ouvi da boca do próprio Rui Castro né só no Brasil mesmo que alguém poderia se e agora me permitam talvez não seja muito técnico isso mas só um detalhe curioso e ainda foi no certo sentido né elogioso então estava falando assim não foi no sentido de desfazer digamos assim do homem Garrincha né foi ainda mais para a nossa cultura assim machista foi até um elogio de uma certa forma então foi uma exposição para ridicularizar o Garrincha então é isso que eu quero dizer assim acho que sim a intimidade acaba sendo exposta e no caso do Lampião né que sugeriu que ele era homossexual isso tem tudo a ver para o sujeito num tempo e num momento em que a masculinidade era o grande ponto né o cara mata um monte de gente o cara é olha questionar essa masculinidade faz parte não acho que seja invadir é a construção psicológica desse personagem também como eu dizia né olha expor a masculinidade desses pastores enfim e líderes políticos que defendem a família tradicional ultraconservadora seria uma ofensa a intimidade dessas pessoas ou na verdade é uma questão pública de expor pautas importantes porque esses políticos né pautam os costumes e os limites das possibilidades dos arranjos familiares no Brasil então a vida íntima deles importa sim importa porque eles pautam essas questões coletivamente então não sei se eu me fiz entender mas por isso que é dentro sempre de um contexto né e me parece que o Garrincha tem esse contexto me parece que o Lampião tem esse contexto me parece que no caso de Stalin a gente tem esse contexto professor Ingo eu acho que eu tenho três minutos né a questão do do colega Gonzaga o caso da da Merlin e da se eu bem entendi me conheço se eu estiver errada tu questionas a questão do do desvelo das fontes acho que é diretamente isso né se poderia não dizer as fontes numa biografia se é esse o ponto pra mim eu construo eu sei que isso é um critério que talvez os jornalistas ficassem assim pressionados né como é que ela vai dizer uma coisa dessas né na verdade a questão do anonimato é super importante pro jornalismo mas aqui eu acho que tu fosse bem num ponto Gonzaga né e aqui eu construo realmente um critério que eu sei que muitos jornalistas e biógrafos não vão gostar porque acho que sim acho que bom se eu vou invadir né se eu vou entrar na vida de alguém se eu vou expor a vida de alguém eu também preciso ter critérios que assegurem que eu não vou exacerbar dessa posição então acho que essas fontes tem que ser abertas então como por exemplo no caso do caiado né da W Brasil ficou um diz que me diz que ele teria dito numa reunião lá na agência que as mulheres que deveria esterilizar as mordestinas porque estão nascendo muitos e eles não tem controle de natalidade ele disse isso pra uma pessoa a gente nunca vai saber se não tem como confirmar isso acho que isso não pode ser escrito a verdade é essa algumas coisas ditas algumas verdades faladas se não podem ser comprovadas considerando o grau de prejuízo que vão trazer a vida privada dessas pessoas não podem ser publicadas e aí bom acho que esse é um limite importante então sim aceito as críticas Gonzaga mas esse é um critério que eu entendo como importante pra preservar os direitos da personalidade e aí na construção do meu conceito eu coloco então como eu disse esses limites de função ou de telos digamos assim pra evitar o abuso na construção de narrativas biográficas pelo prejuízo que isso pode causar entendo professor como é como são abertos esses conceitos talvez uma tese de pós-doutorado quem sabe eu posso tentar construir os conceitos que estão no conceito mas aqui foi traçando um paralelo com a ideia de abuso do direito na construção do ato ilícito e especialmente pra tentar evitar essas biografias que são que tem um intuito que não é nem de construção da nossa história e nem política nem cultural etc e quanto a honra subjetiva quando eu coloco ali violar tanto a honra subjetiva quanto a honra objetiva é assim no sentido de quaisquer delas podem ser violadas e mesmo assim em tese não acho que exista por si só não vai existir um direito a pedir a censura ou a não publicação dessa biografia então claro toda vez que alguém se sentir violado na sua honra subjetiva nesse valor que dá a si mesmo a partir da escrita de um outro ele em tese poderia entrar com uma ação pleteando ofensa a honra não sei se foi essa pergunta professora o senhor está me perguntando exatamente o que eu entendo por honra subjetiva não 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 foi a pergunta a pergunta a que eu falei é que não se o critério de entender que a honra subjetiva passa a ser um critério a sua que você acha que sempre há uma ofensa à honra na farmografia se tu refere a honra objetiva ou a subjetiva e especialmente as situações que a pessoa até se possa se sentir intimamente ofendido mas isso não é exteriorizar de alguma forma a pessoa não exterioriza então se isso inclui as situações em que a pessoa se sente até constrangida ofendida enfim magoado mas não exterioriza isso de alguma forma seja criticando a obra seja não é bem assim faz um jeito de resposta qualquer forma não necessariamente uma ação para suspender a publicação etc mas que simplesmente isso também inclui as situações em que a pessoa se sente ofendida mas não exterioriza essa essa percepção dela se isso inclui só essa pergunta sim inclui tanto a honra subjetiva nesse sentido quanto a honra objetiva tá e a outra questão de certa forma já respondeste mas eu também vou para a réplica que é a questão dos fins não eu não sou contra em si uma questão de fins mas eu acho que essa construção valor social cultural ela no meu sentido é inadequada se ela não for densificada e por exemplo tu acabaste de referir um critério muito mais objetivo ainda assim uma subjetividade mas bem mais objetivo e justificável do que esses dois até porque também se enquadra nesses mas já densifica que é o da construção histórica isso é uma coisa que é mais controlável no mínimo mais plausível fativo claro que tem a ver com valor social também e com valor cultural mas já é uma densificação disso mais rastreável mais acompanhável mais controlável seja por biografados seja por biógrafos seja para terceiros e seja por poder judiciário quando for analisar ou regular então veja que eu não sou esses dois como estão eu achei que realmente são muito acho ainda muito genéricos e não são iguais sequer a boa-fé com os costumes e fins sociais e digo por quê porque são clausas tão em teses genéricas quanto mas nós já temos toda uma dogmática uma jurisprudência uma doutrina que bem ou mal e temos majoritários já densifica isso também o que entra no conceito de boa-fé o que entra no conceito de física social o que entra no conceito de funções da propriedade o que entra no conceito de boa-fé objetiva e subjetiva e assim por diante então nós temos já uma construção já maior tempo até mais consolidada ainda que às vezes com visões diferentes ou em país até com particularidades diferentes mas temos realmente um conjunto de estándares mais estamos já mais densificados sempre com alguma margem mas muito mais densificados então acho que até aqui entra bem aquela função se aproveitar na ponderação quando se trata de aplicar colisões de direitos e sim por diante se recorrer às clausas gerais do próprio direito privado como forma de interpretação de fazer fluir isso na ponderação judicial porque é uma balela dizer que a eficácia é só direta ou é só indireta a questão sempre foi que são níveis de eficácia e tem que existir a direta não podemos abrir mão dela mas é evidente que se entendendo já opções legislativas e construções que já são mais consolidadas que possam dar mais segurança para ponderação elas devem se utilizar e podem se utilizar então só estou dizendo que figura do abuso de direito todas elas são também e tem ainda discussões mas são bem mais densificados estruturados o próprio tribunal constitucional alemão num outro caso não tem a ver com biografia é óbvio portanto não citar por causa disso mas conheces ele é o do caso dos portos populantes e tem outros casos similares mais recentes que é o da Schmeckritig que tem tradução para isso mas é quando na verdade a sátira a charge o Moro enfim já perderam praticamente por completo o seu o seu conteúdo e sua intenção crítica realmente e só praticamente mais se limitam a uma humilhação pública a um rebaixamento a uma ofensa praticamente de meras ofensas meras intenções de humilhação e rebaixamento então ali também é um critério interessante também é um pouco aberto mas tem já também alguns standards então eu só diria assim a mínima densificação disso é possível reunindo aqui sucesso inclusive já na resposta anterior quanto outros critérios desses também referiste então acho que dá para sim incluir isso minha profissão era que se no meu ser melhor não incluísse se não se tivesse um trabalho mínimo que nunca pode ser total jamais vai ser total são necessariamente indeterminadas para permitir o desenvolvimento da casuística sem se considerar a função dessas clausas gerais mas que se pode acho que chegar a standards somados aqui isso é um abuso de direitos de certa forma também então de abuso de direitos artísticos então acho que era essa a minha ideia só que dá para construir também com isso no somatório melhor no meu sentir claro essa perspectiva mas acho que só esse debate já para mim essa discussão já está ótima mas assim eu vou precisar não estou nem ter razão nem nada porque só colocar isso no diálogo nós estamos uma hora e vinte e cinco quase eu mesmo preciso encerrar mas eu queria te agradecer vou te falar uma despedida mas queria te agradecer muito isso por participar não vai ser a última vez mas estou feliz também que agora temos tido a possibilidade de dialogar aqui sei que tinha participado a Gabriela eu disse que já tem uma a Gabriela até tinha me mandado uma mensagem disse que estava aqui não sei se ela já agora não precisou sair mas ela assistiu boa parte da apresentação isso eu vi tinha me dito que assistiria ela te preza muito do ponto de vista pessoal e profissional também sabem disso amigas e também te agradeço mais uma vez por essa bela exposição e seguramente uma excelente reprodução que ela teve já no nosso grupo com nossos alunos enfim levou a palavra para a tua despedida obrigada bem breve também o tempo já vai muito obrigada obrigada pelas ponderações e vou pensar professor sobre sobre o conceito agora densificando esses elementos que compõem muito obrigada obrigada também aos colegas que proporcionaram o debate e estou sempre à disposição gente tá Fernando obrigado um abraço boa tarde a todos bom almoço para quem ainda não almoçou e nos vemos na próxima semana então com a outra atividade do grupo tchau tchau abraço tchau pessoal boa tarde boa semana